E de volta com o Sparks também. Ops. Quase três. Um clima meio... Eu tô no ar? Não sei onde eu tô. Vê como eu vim aqui em cima, não tá indo? Ei! What? Eu tô sendo bombardeado aqui. Vê como subir, pelo jeito. Nossa, isso me lembra muito Sonic. Vamos passar aqui. Eu tenho que destruir tudo, eu acho. Ei, é muita coisa caindo em cima de mim. Nossa, já tô quase morrendo. Por favor. Você não tem nenhuma vida pra recuperar algum item pra recuperar. A pessoa que eu preciso resgatar. Posso cair aqui? Preciso achar item pra recuperar a vida. Como é que eu venho? Ah, é outra... Ah não, você é uma farsa. Eu não tinha nem como desviar. Tudo bem. Eu entendo mais ou menos o que ele me impede nessa fase. Como é que eu... Eu desvio desses negócios que não caem em cima de mim. A gente pensa em cima de mim. Sai daqui! Sai! Vamos já pôr! Para o direito até achar alguma coisa. Farsa. Ok, tem como eu entrar nesses lugares. É. Parece que eu voltei onde eu estava antes. Com o desses negócios caindo. Peraí, peraí, peraí. Tem uma espada aqui. O que aconteceu? Eu não entendo nada. Eu ganhei um contínuo e uma vida. Eu peguei a espada e eu toco uma música. Ok. Não tem como entrar ali. Provavelmente não. Então vamos voltar. Acho que o objetivo é quebrar todos. Todos esses negócios que estão... Que dá para quebrar, né? Igual aqui, não precisa fazer nada. Mais um inimigo que está se disfarçando. Eu acho que o chão está sendo quebrado. Será que não? O que está faltando? Olha o que está faltando. Ah, estou confuso. Será que eu tenho que pegar todos esses inimigos que estão disfarçados de princesa? Não tem como eu quebrar os blocos? E empurrar? Não queria pegar aqueles itens. Não. A pior dessa fase são os negócios caindo. Aqui não dá para acertar ali. Não sei. Droga. Ok. Eu acho que tem um buraco aqui para a direita que eu ainda não entrei. Esse aqui, apesar de eu ter o martelo, eu acho que eu já tinha entrado antes. É, parece que eles estão destruindo o chão. Mas, às vezes, se eu cair, eu não morro. Ok, mais um pouquinho para a direita. Se eu conseguisse subir. Não. Não, era para pular para a direita. Para cima, não. Para pular. Era aqui? Pera. Ok. Esse é o último? Provavelmente não. Cai aqui. 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 Aqui não leva a nenhum lugar. Ok, você deve ser o último. Eu queria pegar aquela maçã. Ok. Fiu. Vou colocar para ir aqui. Óbvio que eu vou cair em cima do... Da bomba. Será que é o próximo? Não. Aqui não. Está faltando qual? Está todos os buracos. Esse aqui é depois da abertura. Não. Aí já vim aqui. É o mesmo que eu vi antes. Ok. Esse daqui é que eu entrei. Vamos ver esse. Também já entrei. Ok. Esse é o que eu acabei de entrar. Ok. Ah, dá para morrer então. Ok. Então eu estou num tempo. Eu tenho que destruir tudo. O mais rápido possível. Eu não consigo desviar dos ataques. Eu vou usar o foguete parado. Desviar das bombas caindo. Por que é que eu não consigo atacar esse martelo? Não sei nem se eu quero liberar os inimigos disfarçados de princesa. Não sei nem se eu for. 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 Não sei se eu não consigo desviar os inimigos disfarçados de princesa. Isso vai ser uma chance. Ah, mas não dá para tacar por aqui. Droga, então... Pula esse... Vamos tentar esse. Só me leva para uma maçã, o que está ótimo. Mas me leva para um lugar onde eu tenho que destruir. Ali não dá para destruir por esse lado. Eu tenho que continuar. Ah, não! Não dá para sair daqui, por favor. Aqui não tem nada. Será que é lá no começo? Deve estar faltando um. Mas como que eu chego? Vamos tentar voltar mais lá no começo. Tipo aqui. Não, não tem nada ali. Eu não sei qual que está faltando. Qual buraco eu ainda não entrei. Qual que está faltando? Só se for depois desse daqui. Acho que eu já entrei aqui. Não tem nada. Não tem nada. Ah, ok. Esse é o último. Ainda tem mais um. Só se esse me leva automaticamente para lá. Droga, não deu para fazer. E agora? Acho que já foram todos, né? Não! Droga, como é que eu volto lá? Eu esqueci como é que eu volto ali. Ótimo. Tô perdido. Além disso, isso é um labirinto. Ei, deixa eu ver aqui. Ah, tem uma caça aqui? Tem. Vou tomar mais pra mim, ele pode. Tem muito caro de desatouro. Não. Nem falhei. Não, ele vai embora. Não, ele vai embora. Não, ele vai embora. Não, ele vai embora. Aqui. Não, não é aqui. Não, ele vai embora. Ok, eu acho que chegamos Aqui Ah, não, acho que não era Ou talvez era Sim, era Não, não me deixe cair Consegui Consegui Ok, ultimando Espero que não precise voltar a repetir aquilo ali Foi um pesadelinho Preciso de fruta Ótimo, aqui tem carne Proteína é sempre melhor que fruta, né? De vez em quando Eu não vou ser esmagado Não dá pra atacar aquilo ali Nossa, tô quase morrendo Um coração e meio Um coração Aqui Yes Não Como é que... Ah, não acredito Tinha que ser por baixo Como se eu estivesse dentro do dirigível, né? Esqueça que o olho... O ataque dele me segue Ok, aquilo ali não quero nem mexer no caminho Vai fora daqui Maçã, ótimo Outra maçã Deixa eu passar Me dê... Não Droga, não dê pra pegar carne Não Eu fui bombardeado ali E se o fogo me machuca... Não Não Seja melhor passar por cima Mas tem como destruir o robô Aí, valeu Aqui, tudo bem Eu quero a carne Não vou arriscar Só tem meio ataque mesmo Meio ataque não Só tem... É... Meio dano recebido As palavras não funcionam Wow, não O que eu faço aqui? Dá pra pisar em cima Ah Ok Tem como pular aqui? O que? Eu não entendi Tudo bem que eu caí direto no formato de foguete Mas... Mas... Ah... Não... Não... Ali... Aqui os robôs que estão embaixo Eu acho que não tem como eu atacar Uma coisa que eu preciso fazer É andar quando As mãos deles saíram do caminho Ups... Tipo... Não fazer isso Não... 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 Droga Preciso de recuperar a vida Ah não Ah, ótimo Algo pra recuperar a vida Frango Frango assado Pernil Sei lá o que é aquilo Cadê você? Mas uma frutinha e uma maçã também me ajudam Quer ver que é a chefe aqui logo de cara? Não? Ah Ok, maçã ajuda Ajuda bem pouco, mas ajuda Melhor que nada Você vai atirar por cima Ah Sabe aqui Nossa É muita gente Não Ok, essa é uma nova gravação de Sparkster Gravação em um novo dia Pausei Um momento errado Pausei com Um tiro na minha casa Acho que foi aqui que eu parei da última vez Mas eu não lembro muito bem Ah não Espera aqui Ah, sabia que ia ter se você Fazia tempo que você não aparecia Chefe É melhor guardar meu foguete Ah Ah não What? Isso é Sonic Mania? Tô de Mini Ah Eu não consegui descer Mas como é que eu acerto nele? Quando ele se transforma? Ainda não tá entendendo Ou nos Minis Ou nos Minis Não Nenhum Nenhum Acho que ainda não acertei nenhuma vez Ou A não ser que Tem esse Brilhando aqui Era eu que tava Soltando umas faíscas Agora acho que dá pra acertar ele Ou Ah, se o fogo Essas caveiras me acertam Eu viro Mini Minha vida já tá Pró metade Tô morrendo Eu não sei como Não sei se é Pelo tempo Que tem que esperar Pra voltar A crescer Voltar no tamanho real Não sei se é o tempo Que tem que esperar Alguma coisa que eu tenho que fazer Pelo menos eu tô Bacana ali Tem que esperar agora um descer Tipo, é Soltando pra isso Você Não Que Toma ali Não foi? Não Um coração e meio E agora ele tá desesperado Se transformou Ganhei Ganhei Ok Foi divertida Até Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri